É uma grande satisfação ver os e-mails que vocês, telespectadores, mandam para o Notícias e Mais. A história de hoje é de uma jovem chamada Larissa, que tem o sonho de se profissionalizar. Combinei com ela para me encontrar na Academia Brasileira de Artes. Larissa, você mandou um e-mail para o nosso programa e a gente marcou um encontro aqui nesse lugar. Então, conta um pouquinho da sua história. Qual foi o teu pedido, qual é o sonho que você gostaria de ver realizado na sua vida? Então, eu assisti um programa um dia e vi o quadro. Achei legal, resolvi mandar o e-mail. Eu quero fazer um curso de design de interiores. Tá, como você conhece o nosso programa e vem acompanhando e tudo mais, aqui é uma escola onde eles têm um curso de design de interiores, uma escola super bacana, é a Abra. Eu também fiz um curso aqui e forma excelentes profissionais. Então, é o seguinte, a gente vai ficar aqui, sentar e esperar. A produção conseguiu uma oportunidade de uma entrevista com as pessoas aqui da escola, para que eles ouçam sua história e que, quem sabe, vendo esse seu desejo, a gente consiga abrir alguma porta. Então, vamos sentar, aguardar e crer. Estamos vendo o que dá. Vamos lá. Olá, tudo bem? Prazer, tudo bom? Essa é a Larissa. Oi, Larissa. Eles, Laércio e Enzo, que se propuseram a nos receber, né? E gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da história da Larissa, né? Contada por ela, claro, porque ela tem um sonho. E a gente precisa de ajuda para realizar esse sonho, né, Larissa? Então, conta um pouquinho por que você mandou o e-mail para ele. Na verdade, tudo começou com a ideia de fazer arquitetura. Só que, para eu fazer um bom curso, eu tenho que ganhar bem. É um curso meio caro. Então, eu comecei a pesquisar na área o que eu poderia fazer, trabalhando na área com arquitetura, que eu pudesse chegar a pagar um curso. Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Escolhi design de interiores, que eu acho que eu gosto mais que arquitetura, até. Então, eu tentei fazer já duas vezes. Eu fiz um semestre, não deu certo. Eu fiz técnico, eu estava no colegial ainda. Então, acabou não dando certo, né? E depois eu fiz um outro semestre, já na faculdade. Só que eu acabei ficando desempregada. Então, eu acabei tendo que trancar e não consegui retomar. Então, é isso. Eu tenho muita vontade de fazer design e resolvi tentar com a sua. Então, na verdade, eu queria saber de vocês, né? O que a Abra oferece nesse segmento de mercado? Nós oferecemos cursos na área de design interiores, que é o curso que a Larissa está buscando. Arquitetura, fotografia. Enfim, todos os cursos ligados nessa área de arte e design. E esse curso específico que a Larissa está buscando é um curso técnico, profissionalizante, que pode dar a possibilidade de você atuar no mercado. E nós temos formado muitos profissionais nessa área, que é uma área que está bastante em desenvolvimento, né? O que é importante na Larissa é que ela é perseverante. Eu acho que a gente entra no mercado, em qualquer profissão hoje em dia, e tem muita concorrência, né? Então, eu acho que ela tem uma característica muito importante, que é insistir no sonho dela, no que ela gosta. E ela fazendo isso, ela tem toda a possibilidade de ser uma boa profissional. Quanto tempo que é o curso de design e de interiores? Bom, o curso tem dois anos de duração. É um curso técnico reconhecido pela Secretaria de Estado da Educação. Tem as aulas de projeto normais e também tem os módulos teóricos. Tem materiais de revestimento, para você conhecer os materiais, saber como combina, tem a parte de cores. Também tem as aulas de autocad, que é importante hoje em dia para o desenvolvimento do projeto, tá? Então, a gente pode contar com vocês de que forma a gente pode conhecer a escola, enfim. Antes da gente decidir qualquer coisa, acho que a gente poderia conhecer a sala, o espaço onde o pessoal faz o curso, de repente, só para você ficar sabendo, eventualmente, onde que você iria estudar. Então, vamos lá? Bom, Larissa, então, essa é a sala de aula de artes anteriores. Eu só vou pedir para você dar uma vez nessa matéria da lousa aí, ó. Bom, então, olha, a gente está aqui. Então, seja muito bem-vinda à Abra, tá, Larissa? Então, na verdade, acho que a ficha dela ainda não caiu. Esse seja bem-vinda quer dizer o quê? Quer dizer que você é aluna da Abra. Acabou de ganhar o seu curso de design de interiores, Larissa. Obrigada. É isso aí, né? Que Deus abençoe. Eu quero agradecer, em nome do programa, pela Larissa, que está passada. E que realmente, pela perseverança, pela persistência dela, pela fé de não desistir do sonho, que ela realmente possa aqui começar uma nova história. e tenho certeza, como na minha vida, como na vida de todo mundo que está aqui, a Abra faz a diferença, né? E que possa fazer a diferença na tua vida também. Com certeza. Vai fazendo, né? O que você acha que pode... O que pode fazer de diferença na sua vida, um curso como esse? Agora que ele já faz parte da sua vida. Bom, na verdade, eu vou ter uma profissão e é o que eu gosto, é o que eu quero. Então, acho que essa é a principal diferença, né? Tudo novo. Tudo novo. É isso aí. Deus te abençoe. Parabéns. Obrigada. No presente. No lebam com você, entretormento pessoal. Tchau, tchau. No presente. Eu acho que�ou-te. Tchau, tchau. Até o momento. Música Dinrão. DERTA. Dinuten. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro.